Galera linda aí, curtindo, com a gente Cotuca seu mariquinho! Sempre trazendo as informações pra vocês Então, mais uma vez, a gente está aqui hoje No Riastugado, para apresentar pra vocês Seu marquinho do acordeon, fazendo chozado Vamos jogando, a gente é apaixonado Direto do arraial do arraial do arraial Aqui o Riastugado e o JT do César Está aqui acompanhado Tem até que não é, mano? Quanto custa, um beijo seu falar pra mim Quanto custa, pra ter você perto de mim Quanto custa, pra você ficar comigo e mais ninguém Quanto custa, cinco não se separa Quanto custa, pra ter você quebrar Quanto custa, quatro, pra ter você que me lembro Tem o espaço, dos seus Vou botar pra apresentar pra você E me lembra, eu tô também Eu tenho os pratos do meu braço, mas você tá me vendo Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar empalhar Se no fim das contas rolar o desconto, pintar a verdade você vai me amar Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar empalhar Se no fim das contas rolar o desconto, pintar a verdade você vai me amar Quanto custa, o dese foi falar pra mim, quanto custa Pra ter você perto de mim, quanto custa, pra você ligar comigo e mais ninguém Quanto custa, o dese foi falar pra mim, quanto custa Só sei que o início quer brigar, quanto custa, pra ter você constantemente em meus braços Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar empalhar Se no fim das contas rolar o desconto, pintar a verdade você vai me amar Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar empalhar Se no fim das contas rolar o desconto, pintar a verdade você vai me amar Tchau, 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 tchau A gente é maravilhosa, ela é lugar mais Hoje eu vi uma princesa, sua beleza só se faz É rainha com bateio, igual a você não tem Vou me abrazer pra ela, chamá-la do meu bem